Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Moda E como vocês perceberam, nós estamos de vinheta nova E a nossa vinheta, ela faz uma homenagem àquelas mulheres que foram ícones de moda Na nossa opinião, desde os anos 30 até os dias de hoje Nós esperamos que vocês tenham gostado, porque foi feita com muito carinho Nós estamos começando o programa direto aqui da Nerto Essa loja que já virou uma paixão, eu estou aqui com a Bianca Que é diretora criativa aqui da Nerto E a Nerto é uma loja que trabalha com couro, com couro mesmo, não é couro vegetal, é couro E é uma loja direto de fábrica, gente Ela está aqui no Shopping Guatemi, no segundo piso Mas é uma loja direto de fábrica, não é, Bianca? E hoje, a pedido dos nossos telespectadores, nós vamos falar em preços Porque o couro, normalmente existe um mito de que o couro é super caro Realmente, ele é, não é, Bianca? Ele tem o valor agregado, né, mas ele pode competir com alguns tecidos Com certeza A gente está aqui com uma seda, um bom cab E com algumas marcas a gente compete diretamente É, e assim, ó, gente, eu sou suspeita pra falar Mas os valores que nós vamos dar aqui hoje Se vocês forem procurar em qualquer outra loja que trabalha com couro Que não seja fabricante Vocês vão encontrar, no mínimo, por duas, três vezes mais, não é, Bianca? Acontece, acontece, vários preços acontecem Então nós fizemos uma seleção, hoje o nosso mostruário aqui é todo preto Pra trabalhar peças básicas E mostrar pra vocês aquela peça que todo mundo tem que ter E vamos falar no preço Mas antes eu quero começar sobre a grande paixão Que são os pompons maravilhosos de coelho Que aqui na Nerto tem, vou dar preço Pode dar preço Preço 89 reais cada um Dá pra ter muitos Porque a gente não encontra por aí, ó Por menos de 190, 200 reais Aqui é preço de fábrica sem atravessador Vamos lá, Bianca? Vamos Bom, aqui uma t-shirt Essa aqui ela tem um corte mais retinho Ou é impressão minha, Bianca? Não, ela é mais retinha, mais fredinha Com o fechinho atrás Quanto uma t-shirt dessa, Bianca? 759 759 Esse preço pode ser a prazo Pode ser a prazo A gente parcela esse valor em até 10 vezes Gente, essa camiseta aqui é um grande achado É um grande tem que ter Eu sei porque eu tenho Uso a minha direto E quando tu quer colocar uma roupa mais despojada, mais bacana Ela sempre dá um toque a mais de sofisticação Em perica, 759 Bom, a saia lápis também é uma unanimidade Todo mundo tem que ter Lembrando que nós estamos mostrando no preto Mas tem muitas outras coisas Tem outras coisas E tem também em piton Dá pra fazer suas encomendas Essa aqui também é uma saia lápis em perica preta Que é uma saia eterna no nosso guarda-roupa Quanto? Essa aqui tá 749,90 749,90 É uma saia que vai desde a t-shirt Até um casaco chique de tijifon bordado Então tu usa ela muito Bom, uma outra peça que tem que ter É aquela calça básica reta Que tem com costas Que sempre veste bem Que também é de pelica Essa aqui É de pelica Ela é toda em pelica, gente Frente e costas Esse é um diferencial É, porque normalmente o pessoal trabalha com couro na frente E pra poder fazer o preço da Nerto Bota a lanca atrás Aqui ela é toda em pelica Frente e costas Quanto? E ela aqui na Nerto Sai 1349 Só a planta É mais em conta do que uma calça só com a frente e couro Sem dúvida Bom, aqui nós temos um vestido Esse é um vestido que eu sou apaixonada Porque ele é um tubinho O tubinho básico Veste a gente sempre muito bem Tu usa ele inverno e verão Tu pode usar ele com sobreposição Como hoje está se usando Uma camisa branca por baixo Uma camiseta E ele tem esse charme a mais, gente Que é o zíper dourado Aqui bem na frente da perna Que se tu usar ele aberto Deixa a mulher mais feminina Não é, Bianca? Quanto é esse aqui? Esse é 1399,90 1399 Pra quem tá por dentro do preço de couro E pelica, né? Por isso que a gente faz questão de dar Até pra vocês verem Que estão comprando além de qualidade Direto de fábrica e preço Olha o que é essa jaqueta Gente, eu vesti essa jaqueta Ela é maravilhosa E é uma jaqueta que depois Tu pode até colocar ela com uma boa pachimina Ou colocar ela só com uma regatinha por baixo Que ela sempre cai bem Quanto é uma jaqueta assim de pelica? 1699 1699 E pra finalizar Nós separamos essa t-shirt Que tem a manguinha em piton Não é? Então é a mistura da pelica com piton Ela tá realmente o máximo Quanto é essa, Liana? 1099 1099 Nós queremos lembrar Que a Nerto também trabalha com couro de vaca O couro de vaca tem os valores mais acessíveis Do que a pelica, né? Então essas peças a gente encontra também em couro de vaca E hoje a gente quis mostrar um pouquinho mais da Nerto pra vocês Porque a Nerto trabalha com muita transparência A Nerto veio pra ficar E a Nerto é referência quando a gente fala em couro e peles exóticas A Nerto fica aqui no Shopping Guatenia No segundo piso No acesso J Quem vem por dentro do shopping Passa a Arimale A Fórum Tem a M Martã É do outro lado Ou então também Quase do lado Da Champanharia Natalício E a gente quer todo mundo aqui Semana que vem a gente volta direto daqui E a gente quer que a gente faça